Imaginamos, sei lá, Nova Iorque, uma cidade de super caos, a noite a cair, as luzes a brilhar. Que nos faleceram a sair do trabalho. Super casual e têm um encontro com os amigos. Ando no táxi, super atrasado, e eu falo, uau, é um outro perfume. O táxi está para, ela pega o táxi está para esperar, ela sai a correr, chega ao balcão da perfumaria, que há um rapaz giríssimo, um James Franco, e há o perfume, olha para ele e não sai. Sai do armazém, entra no táxi, anda dois quarteirões e pensa, não, para. Volta atrás, vai ter que o rapaz, espera por ele e o filme acaba com os dois a jantarem num sítio super romântico de Nova Iorque. O Rá, Ramaninho, encostas a porta e ficas aí de... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim.